Fala galera, beleza? Tudo bom? Começando outro vídeo aí, Sonhador 98 E aí galera, se inscreve, compartilha Ativa o sininho das notificações aqui embaixo E indica pro seu amigo Hoje o vídeo vai ser diferenciado, vai ser diferente Estou aqui num ambiente dentro do carro do meu pai Que é o Astra, que tem no canal, tem vídeo dele aqui em cima No card Então, hoje eu vou fazer uma lista de 7 carros para jovens Esses 7 carros seriam, para jovens, de um patamar um pouco mais elevado Carros de 900 mil reais Nosso limite é 900 mil reais Ou na lista de hoje, entendeu? Então, bora pro vídeo E sem mais enrolação, tamo junto Bora! Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Então galera, nossa lista está repleta de carros diferentes Porém, num gosto parecido Que são carros potentes, né? Carros esportivos, vamos dizer assim, né? Um deles é esportivo, que é bem top, que eu gosto pra caramba E vamos começar aí O primeiro carro da lista é uma Mercedes É uma Mercedes GT AMG V8 4.0 Turbo É um carro muito, muito top, galera E eu acho que vale a pena, né? Acho que muitos jovens gostam desse carro Aqui está uma foto dela aqui E o anúncio que eu estou falando O valor dela é de 899 mil É um carro não tão novo, né? Um carro 2016 Entendeu? É um carro 2016, então Pode ser que a pessoa não goste e tal Mas esse é o primeiro carro É uma MG, né? Eu curto Eu acho a pegada dela bem, bem legal, né? É um carro pequeno Curto E é bem da hora Agora Vamos para o segundo carro, galera O segundo carro da nossa lista É um carro que eu sou Veramente apaixonado nesse carro Tive a oportunidade de andar em alguns E me apaixonei por esse carro Acho que vocês já sabem qual que é Eu sou um Porchista, vamos dizer assim, né? Esse carro é uma 911 3.0 H6, né? Câmbio PDK, galera Câmbio PDK Ano 2020 No valor de 899 mil reais E uma cor que eu gosto também Que é o prata Tem um anúncio aqui, ó Vai estar aqui o anúncio É muito top, galera O carro tem uma pegada muito jovial É um carro que você vê muito na rua aí O valor dele, a pedida É esse valor aqui, ó É um valor, tipo assim É caro, óbvio que é, né? Mas pelo carro que é Que entrega Você ainda fazendo stage 2 Fazendo essas coisas assim Preparações Nossa, dá power Muita Dá power Muita Muita Ferrari Por aí Igual Eu tenho um seguidor aí Que é o Ferrari Delete Depois Vocês vão ver em algum vídeo ele aí Beleza? Vamos partir para o próximo Galera, agora o próximo É um carro que eu também gosto Que a pegada dele é bem esportiva Quando você, tipo Senta no cockpit Parece que o carro vai te abraçar, galera É muito Muito top, mano Eu acho que, tipo assim É um dos carros que eu sonho em dirigir ainda também Dirigir, né? Na verdade É um dos carros que eu sonho em dirigir Que é Um Audi R8 Esse é um 2014 2014 O valor dele é 794 mil reais, né? É um carro 5.2 V10, galera É um motor de Lamborghini Vamos dizer assim, né? É um carro que eu acho muito bonito Tem gente que acha feio Mas eu acho muito louco Acho ele pequeno Sei lá Ele abraça muito bem O motorista E parece que na hora que acelera Você gruda mais no chão, mano É muito top, galera É uma ótima compra Eu acho, né? Não sei Tipo assim Vai de gosto Comenta aí Você curte o Audi R8? O V10? Também temos o V8, né? O V8 Só que não tá na lista, né? O V8 também Porém aí você encontra bem mais barato Por Tipo 400 mil reais Bem mais barato Comparado ao V10, né? Mas é isso Vamos partir pro próximo Então, galera Esse próximo aqui É um carro lançamento Vamos dizer assim Tem mais ou menos Oito, nove meses Que foi lançado É um carro que eu achei legal A frente foi bem, bem, bem polêmica, né? Acho que vocês já sabem O que eu tô falando É um carro Tipo assim Jovial Que eu acho É sedã Eu tô falando da M3 G80 Zero KM Zero KM É 3.0 Do valor Tá pedindo aí 829 mil reais, galera Laranja, mano É meio laranjada, né? Tá aqui em Guarulhos, né? Na GPS Eu curti bastante, né? Mas não sei se eu teria Eu curti bastante Mas não sei Eu prefiro a F80 Igual Andei, né? Porém, eu não pude filmar Infelizmente Mas outra vez Outra vez Eu filmo mais pra vocês É... Então É um carro tração traseira O carro inteiro É bonito, mano Você que não tá acostumado A ver esse carro na rua Eu já me acostumei A ver algumas unidades na rua Com essa frente nova Ah Tipo assim A gente já acostumou, entendeu? Vale muito a pena Pra quem gosta de BMW E Tem o cash Nessa altura, né? 829 mil reais Num carro 0KM Um esportivo 0KM Seis cilindros ainda, galera Seis cilindros Outra Que não poderia faltar nessa lista Que tem um motor compartilhado Com um R8, né? E Essa aí tá uma cor bem bonita, né? Uma laranja Lamborghini Lamborghini Gallardo Então, galera É um 5.0 V10 Tem alguns jovens Que tem No Brasil não é tão Não tem Não tem tantas Eu creio, né? Porém, o jovem Que eu conheço Assim, pessoalmente Conversei um pouquinho Foi o Vi Parreira Ele tem uma Só que é a Spider, né? A dele É um carro legal É um carro legal Vale a pena? Não vale Mas Tipo assim Eu não posso falar Com o que é a manutenção E tal Porque eu não entendo muito Desse carro Mas é um carro bonito E ainda tá À frente do seu tempo Vamos dizer assim Não tá cara véia, né? É um carro bem legal Vamos partir pro próximo Que esse aí Duvido Quem não gostar Desse próximo Então Igual eu falei Duvido quem não gostar Eu sinceramente Eu gosto do carro assim Acho legal Porém Eu não me vejo Com um carro desse, né? Seria O Nissan GTR, galera Nissan GTR É um carro Tipo Bem famoso, né? Bem legal Porém Eu acho que eu não teria O R35, não É o que tá aparecendo Aqui em cima É um R35 V6 Biturbo, galera É um 3.8 A pedida dele É 900 mil reais Foi um dos mais baratos Que eu achei, né? Tem gente pedindo Um milhão Um milhão e duzentos O que eu gosto Bastante É o R34, galera Que é o famoso Carro do Brian Que é esse aqui de cima Entendeu? Eu gosto bastante Mas No Brasil Infelizmente Não temos Tantas unidades Temos só um Original Que é o do Renato Garcia Que também Comprou Tem um R35 E outros carros Tops Tamo junto Renato Garcia É nóis Agora partindo Para o último Carro Da nossa lista Esse carro, galera Eu acho legal É um carro É um carro que a polícia americana Usa bastante Pô Se a polícia brasileira Tivesse esse carro aqui Ia ser Muito top Também, né? Você vê vários V8s Na rua Imagina que loucura O barulho O barulho daquele V8 Nossa Apaixonado Esse carro É um Dodge Charger É um Dodge Charger 6.2, galera 6.2 É um V8 V8 Sabe o que é o V8? É um Remy SRT Hellcat Mano Hellcat, galera É um absurdo O valor dele A pedida Tá dizendo aqui no anúncio Que tá em balneário, galera Não sei Não posso Dar essa informação Mas a pedida dele É de 900 mil reais Mano Eu achei insano Eu me apaixonei Na cor do carro No Spec dele, né? Vamos dizer assim Achei muito linda Você tá louco? Quem sabe um dia A gente chega Num patamar desse E a gente podia adquirir Um V8 desse Não vou dizer no Brasil, né? Mas eu vou dizer Lá fora do país Porque Essa é a pretensão, né? A gente gosta de carro É difícil ter carros No Brasil, galera Infelizmente Mas Por mais É isso Esse foi o último carro da lista Bora finalizar o vídeo De um jeito diferente Então, galera Eu falei pra vocês Finalizei o vídeo Vamos Colocar mais luz Nesse ambiente, né? É Não deu pra colocar Mas é isso, galera Se você tá gostando Se você gostou do vídeo Se inscreva aí Compartilha com o geral E me motiva mais Bora Bora Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho